React sobre a live sim, agora, que aconteceu pela manhã na CIT, que uma das pautas foi o novo financiamento da atenção primária à saúde. Quer entender o que foi explicado? Todas as novidades e expectativas? Fica comigo, Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva e também estou no Instagram, na conta Jamerson Underline J. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, comente, interaja, me diga o que você achou. E para economizar o seu tempo, esse vídeo é para você. Vamos lá. Primeira coisa, de que evento é esse? Qual live a gente está falando? Da primeira CIT, primeira reunião da Comissão Intergestora Tripatite, com representantes do Ministério, dos governos estaduais e municipais. É um evento importantíssimo, potente, exponencial, na qual as pautas devem ser muito bem explicadas, faladas, porque interferem diretamente no dia a dia dos municípios. É tudo o que se espera da CIT. Objetividade, potência, articulação. Bom, diante disso, a gente entrou com uma expectativa do tamanho de uma carreta bitrem carregada. Por quê? Na atenção primária, tudo o que a gente precisa é de objetividade. Sim, a gente precisa de uma didática, de uma conversa de orientação, para que os municípios entendam objetivamente o que o Ministério quer, precisa e orienta, para que os estados possam entender e os municípios possam correr. Afinal de contas, quem faz saúde é o município. A gente tem sempre que lembrar disso. Tá bom? Então, vamos lá. Uma das pautas do Ministério da Saúde, dentro dessa reunião da CIT, é a seguinte. Isso eu fiz copiar o texto. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde, SAPS, vai apresentar o novo financiamento da Atenção Primária à Saúde. Então, diante de uma pauta dessa, você fica babando, esperando uma fala objetiva, qualificada, didática, que oriente os municípios nesse novo cenário. E também foi prometido grandes mudanças impactantes, que façam diferença, que sejam potência, que falem de um futuro para a Atenção Primária. Afinal de contas, é novo, né? Porque se fosse permanecer com a mesma coisa, não precisava entrar numa pauta de CIT e ficar levando tapinha nas costas. Olha como fomos bons. Tá. Beleza. E aí, o que é que nós tivemos? Isso aqui é o resumo, tá? Porque eu gravei, eu cronometrei. O tema do primeiro slide apresentado foi Panorama do Orçamento da APS e o Novo Modelo de Financiamento. E aí, cronometrado estão 13 minutos de avanço de financiamento e aumento de serviços. Sim. Começou-se a se falar da PNAB, da importância da PNAB, só que não se falou de atualização da PNAB. Eu não entendo esse tipo de argumento que começa pela PNAB e não assume a necessidade de atualizar a PNAB. Gera uma contradição. Basicamente, uma estratégia para montar uma introdução fundamentada, mas sem uma postura crítica de falar da atualização da PNAB. E logo depois da PNAB, foi falado de número, 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 número de orçamento aumentando. E depois, um tema que é adorado, né? Médico, 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 médico. E depois, número, 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 número de orçamento enchendo, desgastando o tempo valioso da sua vida e da minha, das nossas vidas. 13 minutos de gráfico subindo, 13 minutos de setinha vermelha para cima, dizendo que o primeiro ano potente do governo foi de implantação, melhoria e aumento. Atenção primária, falou-se também do orçamento da saúde bucal, que aumentou, 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 e realmente esse foi o tema mais consistente, coerente e concreto. No entanto, quando chegou para falar do novo modelo, já tinha se passado 30 minutos de uma fala que era para durar 10. E aí quando chegou na APS do futuro, e aí eu fiz o print desse slide, que é a APS do futuro, financiamento e responsabilidades, foram 8 minutos e 42 segundos de APS do futuro, sem falar nada objetivamente. Nada. Não se falou no termo Previne Brasil, não se falou em painéis de monitoramento, não se entregou os novos indicadores, simplesmente se falou que tem portaria tramitando e que foi construída de uma forma pactuada. E aí se apresentou-se novamente um show de slides e setinhas, olha só que coisa, um show de slides e setinhas para tudo quanto é lado, com quadradinhos coloridos, já viu isso? Pois é. De já vou. E aí, nesse show de slides com setinha colorida para todos os lados, se falou dos novos impactos, mas não se esclareceu literalmente nada. O que é que isso vai impactar da sua vida? Vamos lá. Foram 23 minutos e 40 segundos de falta de objetividade, sem explicar nada e afirmando que tudo será melhor do que antes. Afinal de contas, foi um primeiro ano maravilhoso na qual tudo foi para cima, na atenção primária. Houve melhoria, 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 e tudo o que o governo propôs é maravilhoso, afinal de contas é tão maravilhoso que não precisa reformular a PNAB. E tão maravilhoso, tão maravilhoso que foi difícil de falar alguma coisa com objetividade, entendeu? Não, nem eu. Então foram 23 minutos e 40 segundos de material gravado, e a CIT ainda está acontecendo, sem nenhuma objetividade. O que é que isso vai impactar? Vai impactar em um tempo de espera maior, dentro de um período de quadrimestre que já se foi janeiro. A gente vai aguardar a publicação de portarias que estão tramitando, para que depois a gente possa ler. E durante um período de quadrimestre, já tem um tempo de 30% consumido, quase 30% consumido, que já foi janeiro. E aí a gente está aguardando agora, iniciando o fevereiro, e que esse material provavelmente vai ser discutido nos estados, em eventos locais, em eventos regionais, a partir provavelmente da participação de técnicos ministeriais e estaduais, que vão se deslocar aos municípios para fazer eventos, e obviamente tudo isso custeado, entre locação de espaço, material bonitinho e colorido, com apresentação com show de slides e setinhas, e também várias e várias e várias e várias e várias e várias diárias pagas para que esses técnicos possam promover a disseminação do conhecimento. Bom, é isso. Afinal de contas, se gastou 23 minutos e 40 segundos de um material sem objetividade. Detalhe, até agora eu fiz o resumo em 7 minutos e 40 segundos. Veja só. Então está faltando objetividade, né? Agora imagina se uma apresentação dessa fosse transformada em apresentação do Enem. Talvez não passasse na prova. Bom, está aqui, eu sou o Jamison Ferreira, sou o descomplicador do tema da saúde coletiva e da APS. Espero que você tenha gostado. Esse material é para economizar o seu tempo, a sua saúde mental, a sua paciência, porque ficar assistindo matéria sem objetividade não é bom para ninguém. Entendeu? Nem eu. Vamos aguardar as próximas publicações que eu venho aqui para descomplicar para vocês. Tá bom? Ao final, eu acabei de salvar, fechando agora, foram 8 minutos. Acabei de salvar bastante tempo da sua vida. Basta assistir esse vídeo para entender o tempo que você poupou. A gente se encontra aqui no próximo vídeo.